A história dessa marca que nós vamos te apresentar agora em primeira mão aqui no Shop Tour teve início em 1946. Isso significa que é uma trajetória de sucesso de mais de 65 anos de experiência. Essa é a Formiguieri Móvel, uma loja fantástica que vai transformar verdadeiramente a sua casa ou mesmo a sua empresa com móveis planejados, com um altíssimo padrão de acabamento e o melhor de tudo, com um preço muito competitivo, Raimundo, afinal de contas, vocês são loja de fábrica, é isso? Exatamente, nós fabricamos nossos móveis, projetamos nossos móveis, tudo aqui no Paraná, uma empresa genuinamente paranaense que se preocupa muito com o seu bem-estar e com a qualidade dos seus produtos. E olha, o que eu percebi é que aqui os detalhes realmente fazem toda a diferença. Eles prezam pelo gerenciamento de todo o processo, da escolha dos melhores fornecedores até a conclusão da montagem. Essa loja com certeza merece a sua visita, venha se surpreender, aqui no endereço do Getúlio Vargas. Número 1826, no Rebouças. E o telefone também? 30 14 38 38, nosso site www.formobile.com.br. Seu espaço com personalidade é Formiguieri Móvel. Esperamos por você.